Nação Celeste, vamos tratar aqui sobre um assunto que acabou de ser noticiado pelo Super Sports, pelo Deus Medibre e pode acontecer em real, que é a saída do Zé Eduardo, no caso a volta do Zé Eduardo para o América de Natal. Pelo amor de Jeová, o que o Departamento de Futebol do Cruzeiro está fazendo com o clube nesta temporada? Gente, são incoerências atrás de incoerências. É inadmissível o que vem acontecendo e o Cruzeiro pode perder o seu principal centroavante em potencial. Gente, o Zé Eduardo em potencial é o melhor atualmente centroavante que está no Cruzeiro. Eu acho que todos vão concordar, ele é melhor do que o Thiago, ele é melhor do que o Marcelo Moreno. Hoje, ele é melhor do que o Marcelo Moreno e ele é melhor do que o Sassá, só que não vem ganhando oportunidades. Mesmo tendo uma temporada fenomenal, em 10 jogos são 9 gols e eu nem vou contar o 10 para o primeiro jogo dele, que foi contra o West, porque ele jogou, sei lá, menos de 10 minutos. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é inadmissível. Antes, já se inscreva no canal aí, caso você ainda não seja inscrito, e já deixa o dedo no like aí para fortalecer os conteúdos aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Ô, Chinazu, vamos falar então sobre esse assunto que, cara, quando eu vi a informação, acabou de sair. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição, me deixou muito chateado. E simplesmente eu tive ali um, digamos, déjà vu da saída do Angulo, né, de volta, no caso, aí para o Palmeiras. O Cruzeiro contratou por empréstimo, ainda com o conselho gestor, ficou no Cruzeiro sem atuar em nenhuma partida, teve a pandemia, e aí no finalzinho ali da pandemia, já com os jogos do Campeonato Mineiro Programado, a estreia do Campeonato Mineiro Programada, o Palmeiras pede a devolução do jogador, ele volta para lá, joga uma única partida, apenas, é relacionado para algumas outras, chega um momento que nem é relacionado, mas é, e volta ao Cruzeiro, e a qualquer momento ele já estará apto para voltar a jogar, né. Só precisamos agora que a FIFA, né, realmente libere, já que o Cruzeiro pagou essa dívida com o Zóia, que estava impedindo o Cruzeiro de registrar novos atletas. Mas, rapaziada, basicamente é a mesma coisa. E eu não quero nem falar apenas dessa questão do Zé Eduardo, mas de todo esse contexto que vem acontecendo com o Departamento de Futebol, é muita incoerência. Imagina só se o Zé Eduardo volta para o América, porque basicamente o que a matéria mencionou é que agora depende do Felipão, né, a volta dele ou não. E, sinceramente, o Felipão já pediu para a diretoria algumas contratações, ele quer no mínimo quatro jogadores para o atual elenco, e um desses jogadores que ele quer é um jogador do setor ofensivo. Então, com isso, pode ser que ele veja que, de repente, o Prontel esteja inchado. Como imagino que ele não conheça muito bem o Zé Eduardo, ele libere. O que vai ser um grande erro. O Marcelo Moreno tem mais nome, o Sassá tem mais nome, enfim, o Thiago já teve mais apresentações no Cruzeiro do que o próprio Zé Eduardo, então vai saber o que vai se passar na cabeça da comissão técnica, né, da nova comissão técnica do Cruzeiro. E a diretoria simplesmente jogou essa bucha para o Felipão. Gente, o que está acontecendo no Departamento de Futebol do Cruzeiro em 2020 é muito, mas muito sério. Se isso realmente acontecer, se a volta do Zé Eduardo se concretizar, gente, David fora já, porque ele é o responsável pelo Departamento de Futebol, não é? Ou ele é apenas um fantoche? Porque explicações sobre o aproveitamento do Robertson ninguém dá, sobre a contratação do Giovani ninguém dá, sobre a volta de jogadores que estavam no passado ninguém dá. Só vão acontecendo as coisas no Cruzeiro e ninguém fala nada, ninguém abre a boca. O Departamento de Futebol que está à frente de tudo isso não fala nada, se quieta. Então me deixa muito chateado isso, me deixa muito revoltado. Eu acho que vocês aí também do outro lado devem estar pensando e devem estar tendo a mesma sensação que eu nesse momento. E pensando com a cabeça do jogador, mano, se eu sou o Zé Eduardo, eu peço para voltar para a América. Eu peço para ontem. Pô, vocês me pedem para voltar para ajudar o Cruzeiro nessa situação e como é que eu vou ajudar se eu não estou entrando em campo? Como é que eu vou ajudar se eu não estou ganhando oportunidade? Porque o Sassá está justificando ser titular desde que voltou? Porque o Marcelo Moreno se justifica ser titular por tudo que já fez no Cruzeiro nesse ano? Não! Os números do nosso Zé Eduardo é muito melhor do que qualquer outro centroavante no Cruzeiro. Preste atenção nesses números. O Marcelo Moreno em 18 jogos só tem 2 gols. O Thiago em 20 jogos tem 3. O Sassá tem 4 em 18 jogos. E o Robertson, né gente, fez 1 gol em 13. Os Eduardo, se eu contar o jogo contra o Oeste, são 11 jogos e 9 gols. Rapaziada, ó, é como eu disse no momento que o Cruzeiro estava atrás de um novo comandante, de um novo treinador. E é a mesma coisa que eu digo para vocês quando o Cruzeiro anunciou o Filipão. Beleza! Mudou a comissão técnica, mas o buraco é muito mais embaixo. Tem muitas outras coisas que precisam ser mudadas no Cruzeiro para voltarmos para a Série A. Seja em 2020 ou seja em 2021. Seja nesta Série B ou na próxima. Permanecendo ou não. Mudança na diretoria. Mudanças, no plural, tem que acontecer. Mudanças de algumas peças no elenco tem que acontecer. Alguns jogadores têm que sair. Algumas maçãs podres, sim. São maçãs podres que dentro e fora de campo parecem que impegrinam o seu mau futebol em todo time. E as coisas não andam. Então a mudança, ela passa muito mais em apenas mudar o treinador. Beleza? Fica aqui o meu desabafo. E fica aqui o alento. Em qualquer momento a gente pode anunciar para vocês que o Zé Eduardo está de volta ao América de Natal. Então esse foi o nosso vídeo desse momento. Fiquem com Deus, nação. Até a próxima. Eu fui. Tchau.